Um posto desativado da polícia militar na favela de Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro, virou uma biblioteca comunitária, o acervo que já conta com cerca de 10 mil exemplares. A ideia de criação partiu do escritor G.C. Andarilho, após receber em 2020 uma grande doação de livros. G.C. resolveu montar a Marginal, um polo de resistência cultural que abrange a literatura e a arte em geral. Sucesso entre o público infantil, a biblioteca, se tornou na pandemia uma opção segura para viajar com a imaginação e conhecer outras culturas. Os empréstimos são feitos sem muita burocracia, facilitando que os leitores retornem com frequência. O nome da biblioteca Marginal é em homenagem ao projeto do escritor que promove saraus, batalhas, vídeos de um minuto de poesia marginal em redes sociais e significa das margens para o agora. A biblioteca Marginal é em homenagem ao projeto do escritor que promove serem com frequência. A biblioteca Marginal é em homenagem ao projeto do escritor que promove serem com frequência. A biblioteca Marginal é em homenagem ao projeto do escritor que promove serem com frequência. A biblioteca Marginal é em homenagem ao projeto do escritor que promove serem com frequência. Obrigado.